Olá, meu aluno, tudo bem? Eu sou o professor Eusério e vou tirar algumas dúvidas de alguns alunos sobre alguns exercícios. Então, o primeiro é o exercício 5 da página 38, capítulo 1, de geometria analítica. Então, veja bem aqui, o que está pedindo o exercício? Ele fala assim, assinada a alternativa em que o vetor resultante da soma dada, de cada uma dessas somas, não corresponde ao vetor AG. Então, três deles aqui correspondem ao vetor AG e um deles não. Então, a gente vai conferir todos eles. Agora, antes de começar, eu quero que você entenda o que a gente vai fazer aqui. Vamos supor que eu tenha esses pontos aqui. A, B, C, D. eles são ligados aqui por vetores, tá? Vou colocar mais um aqui. ponto E. E um vetor soma aqui, ó, seria esse vetor aqui, ó, vetor AE, tá? Então, aqui é o vetor AB, vetor BC, vetor CD, vetor DE e o vetor AE. Então, eu posso falar o seguinte, do jeito que está aqui, que o vetor AE, ele é a soma de AB, mais BC, mais CD, mais DE. Tá? Então, ó, A, o início, né? Tá? Tá aqui. E o final, o E, ó, o início e o final, né? Ligou um vetor só, tá? É a mesma coisa. Então, o vetor soma, esse vetor, aí, aqui, ó, é o vetor resultante da soma, tá? Esta soma, veja aqui, quando acaba um vetor, ó, acaba no B, e aqui começa no B. Acaba no C, e aqui começa no C. Acaba no D, e aqui começa no D. Tem que ser assim, tá? É... Ele poderia estar assim, ó, digamos lá no exercício, como é exatamente como tá aqui, ó. Poderia estar assim, ó, BC, mais DE, mais AB, BC, mais, o que que tá faltando aqui? AB, BC, DE, mais BC, AB, BC, DE, e mais CD. Poderia estar assim, ó, daí, ele diz assim, ó, qual é o vetor resultante? Aí, você pega e ajeita aqui, ó, como é comutativa, né? Você coloca aqui, ó, bom, aqui terminou no B. Então, eu vou colocar esse na frente desse. A, B, mais BC. Tá? Daí, tem algum que começa, como aqui acabou no C, eu quero um que comece no C. Tem? Então, eu fiz já esse aqui, e esse aqui. Tem algum que comece no C? Tem esse. Daí tá. CD. Tem algum que, já que aqui terminou no D, tem algum que comece no D? Tem esse. Daí, aqui faz AB, mais BC, é AC, mais CD, mais DE. AC, mais CD, é AD, mais DE. E, finalmente, A, E. É isso aí que faz. Poderia, ó, aqui poderia fazer assim, ó, AC, se quisesse. Depois, AD, é o vetor soma, até aqui. Entenderam? É o que a gente vai fazer aqui, ó, agora. Então, vamos ver lá, como é que ficou. Sem fazer desenho agora aqui, ó. Nesses aqui, é sem fazer desenho. Então, vamos ver. Vamos pegar aqui, ó, H e A, esses que tem menos, vamos colocar mais, tá? Se tiver menos, vamos colocar mais primeiro. E, daí, vamos fazer, vamos primeiro colocar isso aqui, ó. Colocar, tirar o menos. Então, mais FG, pra colocar o mais, é o oposto dele, eu troco, né? O vetor tá assim, ó, GF, GF, o menos GF, o menos GF é o FG, F, né, G. Então, aqui, é o mesmo, aqui, ó. Tá? É o sentido, então, vai de F até G. Aqui, aqui vai de G até F, ele é o oposto, FG, tá? É o contrário. Então, aqui, aqui é o início e aqui é o final. Agora, ele troca, aqui vai ser o início e aqui o final. Tá? Então, ele troca o sentido. Ficou no mundo. Mais BH, mais AB, mais EF. Então, vamos ver. Começando por letra, já que quer que dê a G. Vou começar o A, vou colocar primeiro o A aqui, ó. AB. Agora, vou procurar um que comece com B. Tá aqui, ó. BH. B. H. Então, fiz este, fiz este. Agora, um que comece com H. Tá aqui, ó. Mais HE. Então, fiz isso aqui. Agora, um que comece com E. Tá aqui. EF. E, F. Fiz esse. Agora, esse aqui, EF. E um que comece com F, é o FG. Então, agora, ó. A, B mais BH é A, H. Daí, A, H com AE, com HE, dá A, E. Daí, o AE com mais EF dá A, F. E o AF com F, com FG dá A, G. Então, esse é A, G. Beleza? Vamos agora aqui, ó. É, vamos trocar aqui os, né, os, né, os menos. HE, mais AB, mais AH, menos, é, menos não. É, mais EA, mais DG. Você vê que aqui, já estamos com um problema, né? Porque tem AD e tem AH. Então, vamos pegar aqui, começar com esse AH aqui, ó. AH com HE. HE. Tá, então, aqui que eu peguei este e peguei este. Agora, eu vou colocar junto aqui o AD e EA. Então, vamos colocar AD, DG. Ah, vamos, já que ele vai dar... Ó, AD, EA e DG. É, eu tenho que colocar o E na frente desse A, né? Ó, EA, depois AD, depois DG. Vamos ver se dá. Deu certo. Ó, AH, mais HE. Deu AE. Então, não deu problema nenhum. Depois, AE, que é aqui, né? Esse é AE. Com EA, vai dar AA, né? Isso aqui vai dar AA, ou vai dar um ponto só. Ó, isso aqui vai dar um ponto só. AA. E AD, mais DG, dá AG. E agora aqui, ó. AA com AG, dá AG. Deu AG. Então, aqui deu certo. Agora, vamos aqui, você. Vamos mudar os menos. E A, mais GE, mais FH, mais EF, mais HI. Vamos ver. É, H... Aqui, vamos pegar, ó. F, H, HE, EF. Então, eu vou começar com... Então, eu vou começar com... GE. Vou começar com isso aqui, ó. GE. E, mais EF. Mais FH. E, mais E, E, A. E, 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 E. E, 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 E. E, E, E. E, E, E. E, 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 E. E, 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 E. Então, isso aqui tudo é GA. E não é G. Então, ele queria um que não correspondesse. É exatamente a letra C. Vamos ver o outro aqui, só para terminar o exercício. Vamos mudar esse aqui. BC. Vamos já colocar na ordem que der, que for possível aqui. Vamos colocar AF. Mais FH. Voltei esse, voltei esse. Daí, mais HB. Mais HB. Voltei esse. Agora, mais BC. E aqui, troca, mais CG. Ó, AF, final, começo. FH, final H, começo H. HB, final B, começo B. BC, final C, começo C. Então, isso aqui tudo é AG. E é esse. E é esse o exercício. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.